Quando você vai embora Pra sentir carinho Acabo me amando sozinho Só pra não trair você Cuide um pouco mais de mim Não sou de ferro pra viver assim Por mais que eu tente ser fiel a você Não dá mais pra fugir Eu sou humano afinal E sentir desejo é natural Tô me tornando uma presa fácil sem você aqui Se eu fosse você Eu jamais iria embora daqui Pense duas vezes antes de partir Não me abandone por favor Se eu fosse você Não me deixava solto por aí Não sei até aonde eu posso resistir Essa falta de amor Cuide um pouco mais de mim Não sou de ferro pra viver assim Por mais que eu tente ser fiel a você Não dá mais pra fugir Eu sou humano afinal E sentir desejo é natural Tô me tornando uma presa fácil sem você aqui Se eu fosse você Se eu fosse você Eu jamais iria embora daqui Pense duas vezes antes de partir Não me abandone por favor Se eu fosse você Não me deixava solto por aí Não sei até aonde eu posso resistir Essa falta de amor Essa falta de amor Não me deixava solto por aí Eu sou eu O que é isso?